Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Secretário-Geral da NATO defendeu na passada terça-feira, em conferência de imprensa conjunta, com o Presidente da Comissão Europeia e com o Presidente do Conselho Europeu, que a parceria com a União Europeia, dada a situação atual, deverá passar, e cito, para o próximo nível. Face ao facto de termos hoje uma situação de guerra conjunto às fronteiras da União Europeia, é sabido que diversos países da União Europeia consideram necessário que os 2% do PIB, que até agora era uma meta de investimento de cada país em matéria de defesa, passem a ser o valor mínimo a garantir por cada Estado Membro. Ora, o que vemos é que o Governo português não mostra qualquer disponibilidade para convergir com este investimento na área da defesa, ficando o que está previsto para 2023 muito abaixo daquele valor mínimo. Face a isto, perguntamos, é assim que Portugal está a cumprir os seus compromissos para com os seus parceiros da União Europeia? Claramente não é. É com estas verbas que vamos equipar as Forças Armadas portuguesas com armas da última geração? Também não é. É com estas verbas que vamos recrutar, pagar e treinar o pessoal das Forças Armadas de forma a termos efetivos reais e operacionais de combate? Também não. Sabemos que a esquerda em geral não gosta das Forças Armadas, mas uma coisa é não gostar por razões ideológicas, outra é desprezá-las e deixá-las à mercê de uma hecatombe que sacrifique os homens e mulheres que as integram por estarem mal equipadas e mal treinadas por falta de dinheiro. Dinheiro este que o Estado gasta em subsídios de compra de votos. Uma hecatombe deste tipo já aconteceu uma vez, por razões semelhantes, a 9 de abril de 1918, em Lalice, no maior desastre militar português de sempre, depois de Alcácer Kibir. O Governo que provocou esse desastre ficou na história por mais razões. Pelos vistos, este Governo também quer ficar na história novamente pela negativa. Esperemos que não e que não seja preciso que o sangue e a vida dos soldados portugueses paguem o preço da incúria e desleixo de quem os manda morrer sem os preparar para o combate. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto